Medalhão publica mensagem e leva torcedores ao debate nas redes sociais. Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal de notícias do Atlético Mineiro. Inscreva-se no canal e aproveite para deixar a sua curtida em mais um vídeo por aqui. A notícia de que Alexandre Pato pode voltar ao futebol do Brasil repercutiu entre as principais torcidas de clubes brasileiros, inclusive a do Atlético Mineiro. O atacante, que ficou livre no mercado após rescindir finalizar seu vínculo com Orlando City, publicou uma mensagem nas redes sociais agitando em tom de um volta. Com isso, a possibilidade foi aberta para todos, já que ele está livre e poderia chegar de graça. Alexandre Pato já disputou campeonatos importantes, como o Brasileirão e importantes ligas ao redor do mundo, além da Liga dos Campeões. Com a experiência acumulada ao longo dos anos. Na minha opinião, não seria uma boa contratação, até pelo fato de sua idade já estar um pouco elevada e assim aumentar o nível de idade do galo. Mas e você torcedor, o que acha sobre isso, comente sua opinião sobre o que foi falado em mais um vídeo colocado para vocês. Esteja também se inscrevendo, comentando e ativando as notificações.